Para você que não me conhece ainda, eu sou Luiz Picelli, enfermeiro brasileiro. Eu e minha família viemos para o interior de Ontário, na cidade de Timmins, para poder fazer pesquisa e dar aula no college, aqui para o curso de enfermagem. Hoje foi o dia da reunião oficial com a minha supervisora, onde ela veio apresentar para mim um checklist das coisas que ela tinha que mostrar para mim dentro do Northern College e sobre as minhas responsabilidades durante o semestre. Então, de presente de boas-vindas, eu ganhei essa caixa e essa caixa tem alguns itens que eu achei muito legal porque são mimos que eles querem dar para quem está chegando novo aqui na Northern College. Além da garrafa, vem também uma caneta, bem diferente, porque tem uma régua e tem ali um nível e uma borrachinha para você mexer no celular. Um chaveiro discreto, porque também a minha chave abre os laboratórios e as outras salas. Tem também uma caneca, porque dizem que no frio eu preciso aprender a tomar café. Então, uma caneca personalizada de louça. E essa bolinha que eu descobri depois de muito tempo, que ela é um hidratante labial, como se fosse uma nossa manteiga de cacau. Além disso, eles me mostraram o laboratório de enfermagem, que é onde eu vou poder fazer as minhas atividades e poder desenvolver alguma coisa com os alunos. E é ali que também tem as aulas práticas que os alunos de enfermagem, tanto o Practical Nurse quanto o BSN, que é o bacharelado, eles fazem aula nesse laboratório. Tem oito bonecos, a maioria deles faz simulação, e a simulação não é feita com os alunos do Practical Nurse, somente com os alunos do BSN. Comenta aqui embaixo, o que você achou desse laboratório? Você queria dar aula aqui também? Comenta aqui embaixo, o que você achou?